Gente, a moda evangélica. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esses vestidos. Que vestidos lindos. Detalhe, ó. Nossa, o que tecido é esse? Que malha é esse? Suede. Ah, malha suede, gente. Olha que lindo. Detalhezinho aqui na manga. Ai, tá muito lindo eles, ó. Tem esse outro aqui, ó. Amei esses modelinhos, ó. A malinha é bem gostosa. Olha esse como tá bonito, esse verde aqui, ó. Olha o detalhe. Olha esse outro como tá bonito. Tem vários modelos, gente, ó. Amarradinho aqui do lado. Ele faz envio, tá, pessoal? Perguntei aqui, ó. Ele envia por expulsão. Aí tem o estampado também, ó. E o valor dele, gente, tá... É 30 reais, tá bom? Mas no atacado aí tem um desconto legal, né? Preço de atacado é diferente, tá? Enfim, deixa eu pegar o contato aqui pra mostrar pra vocês. Amei, porque ele de babado, ele tá muito bonito também. As cores também estão lindas. E, enfim, deixa eu mostrar o contato pra vocês. E é isso, gente, ó. Gente, deixa eu mostrar pra vocês esses vestidos aqui, ó. Em tricô, pessoal. Olha só que bonito. Olha os modelinhos. Que modelo bonito, ó. Esse aqui, ó. 50 reais. Aí vem com esse cordãozinho aqui, ó. Ai, gente, tá lindo. Olha isso aqui. 60 reais. Tá muito lindo, gente, ó. Aí tem esse aqui, 45 reais, ó. Vestidos em tricô, tá, gente? Tem vários modelos, ó. 45 reais também. Esse daqui tá lindo, ó. Bem, modela bastante o corpo. Aí tá lindo. Amei. Esse aqui, 42. Olha esse aqui como tá bonito. Achei muito lindo também. Esse daqui, ó. E tem esse outro aqui, que é outra malha, ó. Muito bonito, né? Tá lindo eles. Vou perguntar se eles têm cartãozinho aqui, tá, gente? Aí eles têm várias outras peças também, tá, gente? Ó, saia prensada, ó. Olha que linda. Gente. Esse short aqui, ó. Olha que lindo esse short. Tá quanto esse short aqui, moça? 15. 15 reais. É o quê? Napa, é? Napa. Tem um macacão, um macaquito. 35 reais. Com as roupas viscose, ó. 30. Ciganinha. E alcinha. Muito lindo, ó. Ó, gente. Eles fazem a entrega, tá, pessoal? Ó que linda aquela blusa lá, ó. 20 reais. Aí tem as blusinhas de 16 reais, ó. Tem vários modelos, ó. Ali em cima tem mais. Vou mostrar o cartão pra vocês, ó. Tá aqui. A partir de quantas peças? A partir de 240 reais, tá, gente? E eu já faço a entrega, tá? Aqui. Isso. Obrigado.